Eu gostaria de levantar alguns aspectos com rapidez em função do tempo. Primeiro, eu ouvi aqui alguns depoimentos, como da Zâmbia, da África, e ontem eu ouvi um depoimento muito forte da Uganda, em que era dito com muita clareza a contraposição entre comer e deixar uma árvore em pé. E, muitas vezes, quando essa opção é colocada, as pessoas derrubam a árvore para se alimentar. Então, obviamente, nós precisamos superar esse tipo de contradição, oferecendo alternativas as populações em relação à sua possibilidade e oportunidade de partir para caminhos que consigam enquadrá-la numa possibilidade de conviver com a natureza integrada a ela e com acesso equitativo a outras possibilidades. Quando se discute a energia, eu considero que essa discussão do acesso ganhou principalidade, porque, de fato, essa é a questão principal. como eu acesso à energia e como eu possibilito que esse equilíbrio seja dado e essa possibilidade como um bem estratégico fundamental para a vida. Eu senti muita falta, dentro dessa discussão, de algumas coisas que não sei se são possíveis de serem colocadas aqui. Primeiro, se cada país tem uma realidade diferenciada, e aqui nós estamos no Brasil, obviamente que esse é um encontro mundial, mas nós estamos no Brasil, e eu, como brasileira, sei da nossa biodiversidade, da nossa riqueza de recursos naturais, sei de que nós somos vanguarda em muitas coisas, no ponto de vista da energia, inclusive na área de energias renováveis, mas sei também que ninguém faz uma transição tão rápida. Nós mesmo aqui não teremos a ficção de abandonar os combustíveis fósseis, até porque nós temos aqui uma grande contingente ainda de recursos fósseis, como outros países também têm. Então, eu faço alguns apontamentos bem concretos. primeiro, nós poderíamos, eu pergunto se é possível agregar três propostas que eu não sei se são factíveis aqui nesse conjunto. Primeiro, da gente colocar o item dizendo que os recursos derivados do uso de combustíveis fósseis serem aplicados massivamente, sendo redirecionados para processos de inovação e processos tecnológicos para as energias renováveis. Essa é uma primeira questão, porque eu sinto falta da relação tecnologia e energia renovável. Não vi a palavra tecnologia, ciência e tecnologia nessas dez questões. Você poderia pedir a um colega aqui para falar sobre qualquer assunto que foi levantado? Eu vou tentar responder algumas perguntas. A primeira pergunta foi sobre a propriedade e demanda. E, na verdade, nós temos que olhar os dois lados da equação. E isso também está vinculado a muitas das questões levantadas aqui. Cada país precisa observar que tipo de tecnologia pode ser utilizada e também como podem reduzir a demanda. Nós podemos chamar o que quisermos, eficiência energética, eficiência de recursos, mas a demanda é absolutamente essencial nessa equação e mudança comportamental realmente faz parte disso. A segunda questão é governo. Sim, os governos têm que criar metas, diretrizes com cronogramas claros para ter certeza que vamos nos afastar de tecnologias de alta emissão de carbono para tecnologias de baixa emissão de carbono. E tecnologia é parte disso, sem dúvida. Não estamos apenas falando sobre energia renovável, estamos falando sobre eficiência energética e tecnologias para eficiência energética e também novas soluções. E, finalmente, alguém fez um comentário sobre o setor financeiro estar mais organizado. Olha, me desculpa, o setor financeiro é um reflexo de metas, cronogramas e regulamentações que são criadas por diferentes Estados-membros e diferentes países. O setor financeiro agora está investindo em alternativas de alta emissão de carbono e não alternativas de baixa emissão de carbono. A razão para isso é que eles têm ativos que não estão necessariamente sendo utilizados corretamente. Ninguém disse a eles que essa é a onda do futuro. Os governos têm que ser mais claros em relação à direção. Estamos indo na direção de um novo futuro e sinalizar aos investidores dessa necessidade de investir nisso. Parte disso tem que ser comunicada, tem que ser divulgada por todos vocês. Nós temos que fazer essa divulgação junto aos governos, mas também por vocês. Nós precisamos tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Isso inclui ações locais, assim como acordos internacionais. Muito obrigado, Andrine. Vasco, eu acredito que você gostaria de falar alguma coisa. Eu acho que ficou pouca dúvida, até uma direção bastante homogênea, da necessidade de a gente aumentar o consumo de fontes renováveis e sustentáveis. Isso parece estar bem claro e bem aceito. Tem realmente um problema que foi discutido, muito bem colocado aqui pela plateia, que é o mercado e a competitividade disso. As fontes, dependendo da geografia, são diferentes. Tem o biocombustível, tem o solar, tem o hidrogênio e outros. A grande dificuldade que se encontra hoje também para a produção maciça, o maior acesso à penetração, uma é a tecnologia, que foi discutida, muito bem discutida, mas a segunda é o valor disso. Essas fontes alternativas de energia que se colocam disponíveis no mercado, ainda tem uma defasagem de valor competitivo. Isso explica porque ainda temos uma penetração relativamente pequena de algumas fontes alternativas sustentáveis como a eólica, solar, etc., e mesmo biocombustíveis. Uma coisa importante vai ser realmente o mandato e o entendimento entre governos. Existem histórias de sucesso, até como aconteceu no próprio Brasil, de ter um mandato para consumo de etanol. Isso fez do programa brasileiro do consumo de etanol, provavelmente, o maior sucesso do mundo. E o outro ponto importante é a educação e o entendimento do público consumidor. Mesmo com tecnologia, nós ainda vamos ter um gap, um tempo, para que as fontes renováveis de energia sejam tão competitivas quanto algumas outras existentes. E, de novo, isso vai precisar do entendimento e mandatos entre países, um forte investimento em tecnologia, mas também uma educação maior do público consumidor e começar a valorar cada vez mais produtos renováveis. Eu gostaria agora de devolver ao público a palavra. Por favor, eu imploro que seja um ponto claro, uma pergunta simples que você acha que poderá influenciar esse debate. Primeiro, eu gostaria de chamar Christian Stoffeis, que é o ex-presidente da LightCo, e ele fará sua intervenção, por favor, nada de discursos, por favor, perguntas e apenas alguns pontos. Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Eu sou Christian Stoffeis. Eu tenho o mandato do governo da França para estudar a questão de eletrificação com energias renováveis em países vulneráveis. E, recentemente, eu lancei um relatório chamado CDM+, que eu vou explicar rapidamente. Nós sabemos que a energia para todos é uma boa notícia e que já está plenamente identificada pela família das Nações Unidas como o principal objetivo e uma das principais chaves dessa conferência. Agora, um passo adiante seria falar sobre a eletrificação. Nós vemos que a eletricidade mundial é raramente pronunciada. A palavra eletricidade não faz parte das recomendações. Ainda assim, no nosso mundo industrializado, a eletrificação foi parte de um debate político em meados do século XX e, deste debate, surgiram instrumentos poderosos que nos permitiriam dar acesso à eletricidade em áreas rurais. Investidores não queriam investir em áreas rurais, porque eram áreas onde viviam menos favorecidos e não havia nenhum incentivo comercial. Então, criar ferramentas onde, basicamente, teríamos uma participação de concessionárias, algum tipo de nacionalização, inclusive, dessas concessionárias. Acreditava-se, nas últimas duas décadas, de que bastaria fazer uma regulamentação da energia nos países em desenvolvimento para atrair investimento privado para a eletrificação rural. E, ainda assim, não funcionou. Há uma grande necessidade. Quando nós visitamos áreas rurais em países vulneráveis, observamos que o que as pessoas querem é acesso à energia, porque a eletricidade traz todo o resto, iluminação, educação, comunicação. Água. Saúde. Alimentos. Portanto, temos que tentar criar algum tipo de instrumento político que vá atrair verdadeiramente investimento privado para essa meta. Nós temos 1,5 bilhão de pessoas no mundo que ainda não têm acesso à energia, basicamente concentrados na África subsaariana ou no sul da Ásia. Mais recentemente, introduzimos energias renováveis na matriz energética e também criamos instrumentos políticos, por exemplo, as tarifas feed-in, que obrigam as concessionárias a usar fontes renováveis. E isso levou a um espetacular desenvolvimento de energia solar e eólica. Mas isso se baseou em instrumentos de política. Então, agora eu faço a pergunta, que eu acho que vai ser muito útil concentrar. Agora a questão já foi plenamente identificada. Nós temos que nos concentrar nos instrumentos de políticas. Se quiserem saber mais da nossa proposta sobre o mecanismo de desenvolvimento limpo, que é um dos instrumentos do protocolo de Kyoto, entre no nosso evento paralelo amanhã no pavilhão T11. Muito obrigada. Obrigada por essa propaganda completamente desavergonhada. Mas, no que nós estamos falando aqui, sem dúvida, é um nível político, um instrumento político. Nada vai adiante, a não ser que tenhamos políticas de longo prazo. Isso já foi levantado muitas vezes. Mais uma vez, senhoras e senhores, nós com certeza temos mais pessoas querendo fazer perguntas do que temos tempo. Então, eu peço, por favor, mais uma vez, direta, uma pergunta direta, aqui no lado. Há duas mãos aqui em pé. Bom dia a todos. Eu acho que nós estamos fazendo um debate sobre a paz mundial. Porque os grandes conflitos da humanidade se dão por conta da energia. As guerras, invasões de países e as fontes renováveis são a possibilidade de incentivar as energias da paz. Então, a minha pergunta vai no sentido... A minha pergunta vai no sentido de uma sugestão também. falar em acesso à energia, que é o que nós defendemos, o direito à energia como um direito fundamental. Ela não acontece se não houver um plano de cooperação e de transferência de tecnologia para os países pobres. Então, a minha pergunta ou sugestão... O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente não poderia promover um processo de transferência ou cooperação no uso de energias renováveis dos países ricos ou desenvolvidos tecnologicamente para os países pobres. E o Brasil experimentou uma importante experiência com o Programa Luz para Todos, que hoje já permite que mais de 96% da população tenha acesso à energia. E é um programa financiado principalmente pelo Estado brasileiro. Então, eu creio que é da compreensão mediana que, sem a presença do Estado, não haverá acesso à energia. E esse vai na contramão de toda uma ideia política que, no século passado e no início desse, falava da desregulamentação da geração de energia. E nós vemos que, por esse caminho, não haverá acesso à energia. Obrigado. Muito obrigado. Bom, o que eu peguei daqui da sua apresentação foi uma palavra concreta, que é transferência tecnológica, uma coisa que nós não discutimos. É controverso, é imenso e é muito pertinente esse debate. Muito obrigado, senhor. Por favor. Vamos fazer os debates pertinentes, por favor, aqui. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber, nós temos 20 anos desde a Eco 92. Milhões de pesquisas foram feitas e investido dinheiro nas universidades sobre energia renovável. Por que essa distância de hoje está se discutindo muito mais combustíveis fósseis, se vai tirar o subsídio ou não? Por que parte desse subsídio não se destina às energias renováveis? E outra coisa, eu quero saber, essa questão de produzir mais energia, é realmente para as pessoas que não têm ou é para as nossas zonas de conforto? E eu gostaria de saber muito por que o item 6... Bom, vamos investir dinheiro nas energias renováveis, eu não quero mais discursos, por favor, não é justo com os outros, tem centenas de mãos aqui levantadas, não quero mais discursos. A senhora, pode dar a esse senhor aqui o microfone? A questão do item 6... Muito, muito breve, por favor. Sugerido. Obrigada. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Jorge Bezerra, estou vindo de São Paulo. A pergunta é simples. O item 2 fala da educação do povo para a eficiência energética. No Brasil, não sei como anda lá fora, a educação ambiental seria o caminho para isso. Nas escolas, isso é feito de forma transversal, interdisciplinar. Não é obrigatório, não faz parte do currículo oficial, não tem avaliação. Então, a sugestão, que eu acho que poderia atender essa demanda, que também deve ser em outros países, que, para ensinar o pessoal a pensar no desenvolvimento sustentável, que seja implantada a educação ambiental nas escolas, de modo a que a criança já aprenda, desde que tenha idade, o que é um edifício sustentável, o que é um telhado verde, o que é um telhado branco, e as condições que ele teria melhor na sua vida, da sua família, da sua comunidade, tendo essa visão. É só, obrigado. Muito obrigada. Mais um ponto. Educação, muito importante. Mais algumas senhoras aqui, nessa mesma atilheira, uma de camiseta branca e outra com a camisa azul. Sim, a senhora com a camiseta branca aqui. Eu sou Lourdes de... Ok, eu vou falar com você na próxima, nesse caso. Eu sou Maria Lourdes de Brasília. Eu gostaria de colocar o item 6, que ali se fosse substituído por tecnologia e educação, porque isso é essencial para que uma renovação da energia aconteça. Obrigada. Por favor, mais uma sugestão. Educação, mais uma vez. Ali atrás, na metade aqui, com a camiseta branca. Loura de camiseta branca. Professor, eu sou Eliane, eu sou de Brasília e eu estou fazendo um doutorado sobre energia. Professor Pinguele Rosa e demais participantes, qual é a opinião de vocês a respeito da política de incentivos brasileiros para aumentar a inserção de energias alternativas e sustentáveis na matriz energética brasileira, apesar dos 43% que temos de energias renováveis? Uma pergunta, vamos pedir então que o professor responda diretamente a essa pergunta. Você gostaria de responder? Eu acho que existe, mas é insuficiente. A energia eólica se expandiu muito no Brasil. O custo abaixou e há uma previsão de que seja a maior percentagem de expansão de geração elétrica nos próximos anos. Isso é positivo. Mas a energia solar, ela poderia ser muito mais usada. Falta um incentivo para o uso de geração distribuída, que seja feita nas casas, que seja feita nas empresas, usando energia solar. Eu acho que esse ponto deve se melhorar muito aqui no Brasil. Sim, a senhora de camisa azul, cabelo escuro, altura do ombro, a mão aqui levantada. E depois dela, vamos passar para essa senhora aqui com um vestido colorido. Meu nome é Mônica, eu sou da Secretaria de Estadual de Mulheres do Partido Socialista Brasileiro, do Rio de Janeiro. Eu queria perguntar a vocês o seguinte. Hoje, a biomassa produzida pelas mulheres e pelo pequeno produtor rural, ele simplesmente atua em conjunto com as mesmas petroleiras que, em parceria com a empresa de biocombustível, vieram vazando óleo nos nossos mares. Qual é o critério, quais são os mecanismos legais para que o pequeno produtor, para que o nosso solo não sejam alijados desse processo? O que vai ser feito para que, quando mecanizarem essa cultura, o nosso solo não fique exposto a uma série de danos e a nossa população também? Eu acho que esse é o seu ponto. Muito obrigada, senhora. Bom dia, sou a Rose, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, vinculada ao Ministério dos Transportes do governo brasileiro. A minha pergunta é até para orientar o meu voto. Eu queria saber se, na questão 5, quando se fala em promover o uso sustentável da energia, inclui aí matriz de transportes, não só falando em transporte público. Porque a minha preocupação com o Brasil é que hoje é inaceitável que tenhamos, como grande maioria, o transporte rodoviário de cargas. E eu entendo que isso não é um problema só do Brasil. Para orientar o meu voto nesse sentido, considerando que é muito importante a matriz de transportes equilibrada, se isso está incluído no número 5. Porque eu vejo outras iniciativas isoladas de usar a bicicleta, é relevante, mas tem também o problema do transporte de cargas. Só para orientar o meu voto. Obrigada. Obrigada. Foi um ponto bastante popular, um ponto muito popular. Vamos seguir adiante. Com certeza queremos manter uma perspectiva global e não apenas brasileira. A senhora Loura, ali, por favor, com a mão aqui. Por favor, o microfone a ela. E depois vamos passar para esses senhores aqui de cabelos grisários, aqui um ao lado do outro. Então fique pronto com o microfone aqui. Obrigada. Eu sou Sonny Teller. Eu acabei de me formar e eu tenho uma pergunta muito simples. Eu gostaria de saber, de todos os políticos e todos aqui nessa sala, o que levou tanto tempo? Por que demorou tanto? Se não soubermos o que levou tanto tempo nesses últimos 20 anos, o que pode nos garantir que não vai levar mais 20 anos? E eu acho que não podemos esperar mais tanto tempo. Muito importante. Vamos ver se o painel gostaria de responder a essa pergunta tão clara. Por que é tão difícil? Eu acho que essa é a mensagem final. Quem gostaria de responder? Sheila. Sheila. Obrigada. Eu acho que uma das razões é que nós temos prioridades que concorrem com essas prioridades. Eu acho que quem tem mais força para pressionar e fazer valer a sua prioridade, eu acho que isso é crítico no sentido de o que demorou, porque demorou tanto. Eu gostaria de revisitar um dos pontos, a nossa discussão de por que estamos aqui. Estamos falando de desenvolvimento sustentável. Quando falamos de desenvolvimento sustentável, nós precisamos pensar na tecnologia, que é importante. Mas temos que atingir metas de desenvolvimento sustentável. Isso é ainda mais crítico. Eu acho que, para países em desenvolvimento, a redução da pobreza é essencial. Quando eu não pude responder onde eu vou usar esse dinheiro, eu acho que nós temos que ter uma abordagem para os pobres, para os menos favorecidos. E nessa abordagem, temos que considerar também uma abordagem que favoreça também as mulheres. Quando consideramos apoiar acesso à energia, temos que decidir que tipo de acesso à energia estamos falando. Queremos apoiar acesso à energia para que tenhamos acesso mínimo a serviços básicos para todos os domicílios? Não sei. Eu acho que isso é crítico. Eu acredito que o debate, enfim, estamos focando muito na tecnologia e nem tanto nas questões mais críticas de desenvolvimento. Eu também acredito que é muito importante falarmos sobre a redução da pobreza, falarmos também sobre a energia para os negócios, para a indústria, energia para pequenas empresas, não apenas empresas de grande porte. Eu acho que o desenvolvimento e a capacitação é essencial. A capacitação em termos de treinamento, criar emprego, criar um mercado de trabalho que permita as pessoas usar essas novas tecnologias. Isso também é importante. Obrigada. Obrigada, Sheila. Senhoras e senhores, temos apenas dez minutos e ainda há muitas pessoas com as mãos levantadas, o que é excelente. Vamos começar, então, vamos fazer uma nova proposta. Vamos dar um prêmio para quem puder dizer o máximo, no menor número possível de palavras. Por favor, aquele senhor ali. Muito obrigada. Eu gostaria de retomar o que foi proposto em termos de influenciar o painel. Assim, eu gostaria de dizer que as gerações futuras, até agora, não foram mencionadas. A sustentabilidade é a ponte para as gerações futuras. E, nesse sentido, gostaria de lembrar-lhes também de que a maior parte da energia, com exceção de algumas poucas coisas, como a geotérmica, tem origem com o sol. Quaisquer outras formas de energia utilizadas, baseiam-se em economias que são guardadas na Terra. Se nós gastarmos isso que está estocado na Terra, nós deixaremos as próximas gerações sem nada. Isso é algo que o painel tem que levar em consideração também. Além disso, outra coisa que não ouvi ser mencionada aqui é a descentralização. Ou seja, não ouvimos falar ainda de que a energia não é algo por si só, e sim um meio para atingir outras coisas. Bom, ouvimos falar sobre a centralização da eletricidade. Essa é uma das coisas proibidas, porque a eletricidade pode ser fornecida de modo descentralizado para atingir a eficiência. Se lembrarmos que algo originado do sol, quer seja indireta ou diretamente, sempre tem origem no sol. Através de um método descentralizado, atingiríamos melhor nossos objetivos. Esse é o tipo de tema que me pareceram faltar em todos os debates que ocorreram até agora. O senhor bem atrás dele, desse que acabou de falar. Obrigado, Raimundo Oliveira, da Secretaria de Poço. O meu ponto aqui seria tentar fazer um esclarecimento em relação ao item 2, porque quando se fala de eficiência de energia, você tem que pensar na conservação dela. O outro ponto é com relação ao item de incentivos à produção de energias renováveis. Então, nós precisamos trabalhar na conservação dela e produzir de uma forma eficiente. No caso dos países que não têm como produzir dentro do aspecto elétrico, no sentido de água, mas você pode, por exemplo, produzir energia solar, como lá no nosso Estado faz. E também reforçar isso nos países que não têm condição de produzir por aspecto de agricultura, que eu acho que o importante é esse incentivo, mostrar a possibilidade dos países, como na África, que tem muito sol, mas não tem possibilidade de agricultura, você pode fazer um sistema de mosaico, onde você pode produzir energia com o sol e, ao mesmo tempo, produzir energia com a agricultura e, assim, alimentação. É um ponto para reforçar o item 2 e reforçar o item, no caso 7. Muito bem, recomendações 2 e 8 para esse garoto. Muito bem, recomendações 2 e 8. Eu tenho um microfone para o senhor ali, e a moça lá atrás, bem atrás da coluna laranja, e vamos levando os microfones para essas pessoas que eu estou apontando, por favor, para acelerarmos. E outro microfone ali na frente também, enquanto isso. Muito obrigada. Todos vocês falaram muito sobre a importância de aumentar o acesso à energia, mas eu ouvi muito a AmpaSan, só a Sandrine comentando, sobre redução de consumo como uma das alternativas importantes. Então, eu queria que a mesa gastasse um pouquinho mais de tempo falando sobre redução de demanda. muito bem, você está bem colocada para ganhar nosso prêmio. Meu nome é Erasmo, estou representando aqui os produtores de biodiesel do Brasil, e eu gostaria de uma sugestão, que em vez de utilizarmos a palavra eliminar subsídios, que nós pudéssemos utilizar a palavra direcionar estes recursos para investimentos em energias renováveis. Nós temos que ter metas claras de tempo, de quantidade que nós vamos investir em recursos para as energias renováveis. Sem investimentos, sem dinheiro, nós não vamos conseguir aumentar a utilização de energia renovável e nem resolvermos os problemas sociais. Essa é a nossa sugestão. Obrigado, e uma boa sugestão para você. Eu sou do The Economist, nós detestamos subsídios e adoramos investimentos, então eu estou adorando a ideia de tirar subsídios e levá-los para investimentos. Tem um senhor levantando ambas as mãos, já está ali há duas horas com a mão levantada. Seria injusto não dar o microfone. E o outro microfone para essa pessoa aqui de blusa azul. Não, não, o senhor, o outro. Lá atrás. Enquanto isso, você pode falar. Muito está sendo falado sobre os custos proibitivos da energia renovável, mas no Brasil desenvolvemos uma tecnologia que é aquecimento solar de baixo custo. 40% de toda a energia utilizada no Brasil é pelos chuveiros elétricos. Nós temos soluções efetivas que podem reduzir esse consumo de energia em 40% em todas as residências. Por que não estamos falando desse tipo de soluções que já existem e podem ser implementadas imediatamente e assim fornecer muita eficiência energética? Bom ponto. Deixa eu reformular essa pergunta. Como podemos levar essas tecnologias promissoras e já existentes e aumentar o seu uso e aplicação? Ah, o senhor ali com a blusa azul. Tenho a opinião de você sobre um ponto a adicionar. Ainda não há consenso científico sobre os reais impactos das matrizes energéticas dos países. Sugiro, então, desenvolver padrões dos níveis de sustentabilidade e renovação das fontes energéticas para alinhamento dos planos nacionais de energia. Muito obrigada. Outra ideia de matriz energética e parâmetros agora, com a blusa cinza e riscas amarelas. Alguém que está levantando a mão e abanando? Meu nome é Iglesias Cabalero. Eu sou do Conselho Estadual de Meio Ambiente da Bahia. Estamos aqui representando esse conselho, o CEPRAM. A minha intervenção foi muito ajudada pela doutora Jandira Feghali. E aí eu vou restringir a um aspecto mais dirigido. Eu trabalho em uma indústria que tem um porte mundial, é nacional, é aqui brasileira, e que investe, de alguma forma, em racionalização de energia. Investe vírgula. Está no seu portfólio. Mas, a cada crise que aparece, ela retira os recursos desse investimento. E a racionalização do uso de água ou do consumo energético fica em terceiro, quarto ou quinto plano. A minha proposição é no sentido de que, vendo esses dez pontos apresentados, nós percebemos que colocamos a busca da solução do problema na ação dos povos ou na oneração do Estado. E a busca, a busca da participação do setor econômico, ela não apareceu em um desses dez pontos. Eu acho que isso seria importante. Thank you. Thank you indeed. Senhoras e senhores, nós temos cinco minutos, apenas, literalmente. Eu quero colocações em frases únicas, rápidas e muito objetivas. Tem uma pessoa ali que está abanando, a moça que está abanando ambas as mãos, é justo passar para ela um microfone para aquele lado ali, onde há muitas pessoas que querem fazer comentários também. Muito rápido, estamos pouco tempo. O microfone para lá. Enquanto isso, por favor, as recepcionistas, rápido. Uma palavra. Eliminar subsídios à energia nuclear. A energia nuclear recebe muitos subsídios indiretos. Temos que eliminá-los. É essencial para a nossa saúde e para o futuro dos nossos filhos. E se quiserem acrescentar mais uma frase, então, eliminação progressiva da energia nuclear até 2020. Então, eu ficarei super satisfeita. Talvez você fique satisfeita, mas não tem eletricidade até lá, então. Bom, lá do outro lado, alguém tem quatro mãos ali levantadas. Muito rápido os comentários agora, não temos tempo. Muito obrigado. Eu sou o Conor Oz, da Rede Internacional Sustentável. Eu gostaria de dizer que em 10, 20 anos, pode-se eliminar, sim, a energia nuclear sem perder kilowatts-hora de energia. Mas a minha proposta aqui seria que o resultado desse processo deveria ser mais propostas, não uma apenas. Precisamos de 20 coisas diferentes para termos uma transição. Talvez a prioridade dessa reunião deva ser mudada. Muitas conferências foram feitas sobre energia sustentável e eficiência energética. Do outro lado, há duas senhoras, uma de blusa branca. E um microfone para o outro lado também. Esse lado aqui, enquanto isso, lá atrás, lá atrás, tem algumas mãos ali, escolha uma pessoa lá do fundo. Eu gostaria de saber por que não existe uma política que obrigue o mundo inteiro a implantar o conceito de green building, de edifícios verdes. Porque se isso fosse obrigatório, com certeza a gente teria uma... Enfim, a minha pergunta é essa. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Lá atrás, uma senhora, não consigo ver, uma moça ou uma senhora, enfim, de cabelo morena, que está com a mão levantada, uma morena. Um microfone para aquele lado, por favor, enquanto isso, a senhora, a senhora que está aqui de óculos, mais perto de mim, pode ir falando. Um microfone para ela aqui, por favor, rápido. Rápido, podemos distribuir rapidamente esses microfones. Microfone para essa senhora aqui, bem na minha frente. Olá, eu sou aluna do segundo grau e eu gostaria de perguntar por que a educação está sendo negligenciada, porque é apenas através do conhecimento que podemos atingir mudanças. educação, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou ser muito rápida. Eu estou estudando isso junto com o Comitê para Desenvolvimento Sustentável e Questões Legais de Desenvolvimento Sustentável há muitos anos e estão envolvidos também num processo sobre governância legal, porque tudo tem a ver com governância, porque é que não usamos essa palavra tão simples, governança. Por que não vemos que todos os fundos perdidos e desperdiçados, essa drenagem e desperdício de recursos é devido a uma falta de governança? Essa proposta foi feita e rejeitada pelos governos. Eu gostaria de pedir que o painel considerasse isso. Pode-se e deve-se fazer emenda a esse item, que tem que ser colocado obrigatoriamente aos nossos negociadores. Melhorar a governança, muito bem. Um microfone para o senhor lá atrás, lá atrás, lá atrás, mais para trás, aquele ali que está com a mão levantada. Isso, nessa fila, isso. Obrigado. Meu nome é Gustavo. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Um ponto muito forte. O hidroeléctrico não é unmitigadamente bom. Sim, senhora. Eu sou de Vitória da Conquista da Bahia. Então, minha pergunta é bem objetiva. Por que não encorajar o uso de biocombustível? É experiência própria que meu esposo, ele trabalha com fazenda. E existe o uso do esterco de gado, que pode ser muito bem usado como biocombustível. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Lá para trás, há um senhor que está tentando abraçar o ar com uma gravata vermelha, com as mãos estendidas. Boa tarde. Eu venho de Campina Grande, na Paraíba, do semiárido. E eu tenho uma preocupação em trazer a voz do semiárido para cá, os produtores rurais, as produtoras rurais, principalmente em relação aos pontos. O que foi feito em relação às prioridades de países que já têm e os países que não têm. E as desigualdades regionais. Aqui no Brasil, a região sul tem índices elevadíssimos de IDH. Lá no Nordeste, nós temos 23% da população analfabeta, com 25% de analfabetos crônicos, são mais da metade da população. Estamos vivendo num momento agora de uma seca, desde julho do ano passado, e é muito grave. Porque quando não tem seca, a vegetação diminui. Depois o impacto vai para o gado. Quando não tem mais o que vender, ele retira a pouca mata que tem no seu território para vender como carvão. E, dramaticamente, há 200 mil hectares hoje extremamente degradados. Quero saber o ponto em relação a essas desigualdades, até interregionalmente. Obrigado. Muito obrigada. Senhoras e senhores, acho que foi um debate extremamente provocador, muito... Uma discussão muito frutífera, sem dúvida alguma. Eu acho que houve mais discursos do que perguntas, mas... Enfim, eu sei que muitos continuaram com as mãos levantadas, peço minhas desculpas, mas teremos que votar agora. Qual é a questão de ordem? Ou a palavra de ordem? Não entendemos bem. Bom, vamos continuar. Vamos votar. Todos têm equipamentos para a votação. Peguem nas suas mãos e verão que têm a possibilidade de fazer três propostas. As três principais, com exceção da primeira, que já não está mais aberta para a discussão, porque aquela já foi sugerida. Ignorem, então, o número um e votem nas demais. Votem três das restantes nove, de dois a dez. Têm a oportunidade de votar em três números. Apertem um número, apertem um número, apertem 100, esperem que seja enviado, e depois apertem o segundo e continuem até o terceiro número. As recomendações em inglês aqui também, por favor, para lembrar as pessoas que querem e precisam ler em inglês. Podem colocá-las em inglês também, senhor ministro? Podemos colocar as recomendações em inglês também, para o benefício dos que não entendem português? Patrícia, podemos colocá-las em inglês? Bom, estão aparecendo também em português. Em português e em inglês. Enquanto votam, gostaria de pedir que meus colegas do painel pensassem em um ponto único, rápido, para propor uma terceira recomendação. Um item adicional ou um dos nove colocados na tela. E as colocações precisam ser breves. Espero que a tecnologia esteja funcionando. Levante a mão àquele que ainda não votou, quem não votou. Essa é a melhor tecnologia do mundo. Espero conseguir ver os resultados aqui na tela. Vamos conseguir em algum momento? Alguém consegue enxergar os resultados nas telas? O resultado está chegando. Eu só quero começar a discussão depois de conseguir ver os resultados. Teremos os resultados? Todo mundo consegue enxergar? Todo mundo consegue enxergar? Exceto nós aqui na mesa. Três, cinco e oito, é isso? Três, cinco e oito, é isso? Três, cinco e oito. Então, três, estabelecer metas ambiciosas para avançar para as energias renováveis. É a nossa, então, recomendação. Parabéns. Que bom que todos não escolheram a bicicleta. Eu ficaria um bocado desapontado. Bom, vamos voltar ao painel agora. Eu gostaria de lembrar a todos que temos duas recomendações da série de dez que vão ser apresentadas hoje para os chefes de Estado que estão a caminho do Rio de Janeiro. Primeiro, eliminar subsídios para os combustíveis fósseis. E terceiro, estabelecer metas ambiciosas para energias renováveis. Agora, o painel vai escolher uma terceira recomendação que pode ou não estar nessa lista. Eu vou ser agressivo e vou pedir a todos que sejam muito concisos, que façam, apresentem seus argumentos rapidamente. Então, vamos ouvir uma sugestão de cada um em termos de qual será a terceira recomendação. E talvez teremos uma votação entre nós. Por favor, vamos começar nessa ponta. Na nossa perspectiva, seria que concordamos e criemos um mapa para eletrificação para 500 milhões de pessoas na Sul da África e países em desenvolvimento, usando soluções tanto de malha quanto fora da malha e aumentar o uso das energias renováveis e lidar com a eficiência energética ao mesmo tempo. Brian, você está pedindo coisa demais. Você tem que ter uma recomendação. Acesso? Acesso à energia. Ok. Sim, Vasco. Meu voto vai para o número 3, como está aqui. São estabelecer targets ambiciosos para a energia renovável, até porque a minha empresa acredita que esse é o futuro. Obrigado. Já temos energia renovável. Já será uma recomendação. Você pode ter uma outra sugestão, se quiser. Acesso à energia. Obrigado. Chang-wa. Eu recomendaria incentivos políticos. Eu estava me ouvindo. A minha recomendação seria criar as políticas, os incentivos políticos, para ter certeza que todas as metas que criamos em torno dessa eficiência energética sejam implementadas. Ou seja, mais trabalho no lado de políticas. Professor? Redução, uma política de redução da disparidade no consumo de energia entre ricos e pobres. E segundo, incluindo a adoção, pelas Nações Unidas, de um programa do tipo do Luz para Todos que foi executado no Brasil. Eu acho que muitos de nós estamos falando de acesso, mas acesso de formas diferentes. Então, olha, não é apenas acesso. Podemos ter certeza que o que vamos decidir colocar no texto, que sejamos muito claros. Estamos falando sobre como vamos dar esse acesso, mas também ter certeza que teremos mais acesso à energia sustentável e que estamos lidando com padrões de consumo. É isso que eu diria. Eu não acho que estamos apenas falando sobre acesso, temos que falar também sobre que tipo de acesso teremos. Eu acho que precisamos... A melhor recomendação é a mais simples, sempre a mais simples. Então, temos que realmente apresentar uma recomendação direta. Claro, claro, se você tem outras visões, é a sua prerogativa. Acesso à energia, para que o mais rápido possível todos tenham acesso à energia sustentável e se pudermos fazer isso antes de 2030, melhor ainda. Então, uma nova meta para acesso à energia. Cornelius, eu juntaria diversas recomendações e colocaria em nova redação. Aumentar, ter normas de eficiência energética mais rígidas para bens de consumo. Em termos de eficiência energética, é muito importante, por exemplo, até na área de veículos de transporte. Obrigado. Estamos em um país que é um modelo, em termos do seu compromisso, e até em termos de resultados, no tocante, é acesso à energia. Eu acredito que, então, deveríamos aqui lançar essa recomendação. E eu acho que a redação do ponto 5 não é ideal. Poderia ser melhorada, sem dúvida, mas eu acho que é a única recomendação onde falamos de acesso. Então, eu acho que o número 5 é a melhor recomendação. Podemos mudar um pouco a redação, sem dúvida. Poderíamos sugerir alguma coisa de uma forma um pouco diferente, talvez, com uma redação diferente. Thomas? Obrigado. Desse debate, eu vejo claramente que não é apenas uma ideia de um tamanho para todos, um tamanho único. A nossa recomendação deveria refletir isso, buscando soluções locais. Então, eu tenho aqui uma recomendação. A minha recomendação seria assegurar um escalonamento rápido de acesso à energia sustentável, através de capacitação e educação, criando marcos e quadros para parcerias locais entre os setores privados, públicos e academia. Muito obrigado. A minha seria aumentar os investimentos e a vontade política para assegurar acesso universal, igual, aos serviços sustentáveis de energia para todos, até 2020, para necessidades de domicílio e de pequenas comunidades. Obrigada, Sheila. Bom, qual é a minha tomada de tudo isso? Eu acho que a maioria, então, concorda que deve haver uma recomendação que lide com acesso à energia, apesar de haver uma diferença de opinião em relação a como vamos colocar isso em redação, se devemos colocar metas adicionais ou aspirações adicionais no tipo de energia que poderia ser fornecida. Nós temos, acredito eu, mais seis minutos restantes. Talvez seja difícil, mas será que... Quem gostaria de fazer a redação final, talvez um resumo final? Quem gostaria de fazer o desafio de ver o que estão fazendo? Talvez não funcione. Vamos dar dois ou três minutos para tentar escrever uma frase, para que tenhamos uma recomendação. A Sandrine vai fazer uma recomendação. Alguma contribuição, por favor, venha aqui. Saia da cadeira e venha aqui ajudar a Sandrine, para que ela possa fazer uma redação. Vamos voltar mais adiante, mas vamos colocar uma recomendação, pelo menos o esqueleto de uma recomendação, para que todos saibam o que vamos recomendar. Se mais alguém quiser ajudar a Sheila, a Sheila, sim, Cornelius, quem quiser ajudar? Se tiver uma recomendação, como que a Sandrine pode escrever essa questão do acesso à energia? Brian, alguém? Vamos lá, esse é o seu tópico pet. Esse é o seu tópico que você mais gosta, não é, Brian? Você está acompanhando o debate sobre energia sustentável para todos. No momento, eles estão discutindo as recomendações que vão ser enviadas, que vão ser levadas aos chefes de Estado e de governo presentes na cúpula da conferência, que vai ser realizada de 20 a 22 de junho. Esses diálogos para o desenvolvimento sustentável, eles começaram no sábado e vão até amanhã. São dez painéis ao todo de reflexão e debate organizado pelo governo brasileiro, com o apoio das Nações Unidas, para uma discussão sobre dez temas prioritários da Agenda Internacional de Sustentabilidade. Participam representantes da sociedade civil, incluindo o setor privado, organizações não governamentais, universidades, entre outros. Nesse painel que vocês estão vendo de energia sustentável para todos, algumas das recomendações votadas foram estabelecer metas ambiciosas para avançar no sentido das energias renováveis, eliminar subsídios para combustíveis fósseis. E no momento, eles discutem a redação de uma outra recomendação, que consiga englobar várias visões de promoção do acesso universal à energia renovável. Esses diálogos para o desenvolvimento sustentável, eles continuam amanhã com... Hoje à tarde nós teremos também um debate sobre água e amanhã um debate sobre cidades sustentáveis e inovação. São dez, são cem debatadores ao todo nesses dez painéis, que começaram no sábado e vão até amanhã. O público também participa. Desde abril, os internautas de todo o mundo votaram em recomendações para cada um dos temas. Mas, no caso aí da energia sustentável para todos, a recomendação mais votada pelos internautas foi eliminar subsídios para combustíveis fósseis. O público que participa ali, nessa plenária, votou em várias recomendações. Vamos então acompanhar... O Negociador-Chefe da Delegação Brasileira vai dar um briefing para as ONGs agora na sala P33 sobre as negociações intergovernamentais, sobre o estado do documento oficial da conferência. Quem tiver interesse, sala P33. Obrigado. Agora. Você acompanhou ao vivo, direto daqui do Rio Centro, no Rio de Janeiro, o primeiro debate desta segunda-feira dos diálogos para Rio Mais 20, o tema Energia Sustentável para Todos. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações direto daqui do Rio Centro, na cobertura da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.